Boa noite, a imensa torcida cruzmaltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui é Márcio Russo, do canal Russo Vascaíno. Primeiramente, pessoal, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu joinha, beleza? Compartilhe o vídeo aqui para outros amigos vascaínos, deixe seu comentário e seja membro do canal. O vídeo da noite é falando sobre o futuro incerto do clube de regatas Vasco da Gama. A gente tem uma situação que fica uma dúvida no ar. Como será o futuro do nosso clube? Hoje temos uma situação caótica e devastadora. Um clube completamente abandonado por essa gestão fake que está aí, que arquitetou um golpe no dia 7 de novembro, tirando o verdadeiro presidente do Vasco que foi eleito democraticamente pelo sócio do dia 7, armando uma eleição forçada, uma semana depois, uma eleição online, que é fora do estatuto do clube, contra o estatuto do clube, para botar o presidente fake que está até hoje, Jorge Salgado, que no dia 17 de dezembro a justiça misteriosamente deu a causa a Jorge Salgado. E hoje temos essa situação hoje caótica do clube, um clube caindo pela quarta vez para a Série B, o clube que não chegou nem às semifinais do Campeonato Regional do Rio de Janeiro e foi disputar uma taça de quinto lugar. E os caras enalteceram essa taça num torneio de consolação do Campeonato Carioca, dos eliminados do Campeonato. E esses caras, tanto o Salgado e a galera aí que está aí na gestão fake do clube, comemorando isso. E hoje o Vasco chegando numa Série B, estando num nono lugar. Pois ontem o Vasco estava na zona de rebaixamento e saiu por uma vitória que não convenceu ninguém. Porque o Vasco foi disputar numa partida no sul do país com o limitadíssimo e o pior time do campeonato da Série B, o Brasil de Pelotas, que ainda saiu na frente. E o Vasco, para virar, foi uma situação que, vou te dizer a vocês, teve que suar bastante para virar o jogo. Com as alterações do cabo, que ainda deu sorte de botar o Daniel Amorim e o Morato, que fizeram os gols. Mas o clube não convenceu ninguém. Tem uma defesa fraquíssima. Uma defesa que tomou o gol quase em todos os jogos, jogando com os times de Série C e D. Isso é muito sério, está difícil. O Vasco hoje é um time abandonado pela sua gestão, abandonado pela sua diretoria. Um clube que tem jogadores fracos vestindo a nossa camisa, que não representam a nossa instituição. E o Vasco ainda sofre penhores, através de penhores, ações através de ações. E temos que foi na sexta-feira, a taça da Libertadores da América foi penhorada pela justiça, pela falta de pagamento ao Vasco, ao ex-atleta do Vasco de basquete, Nick O'Korne. Que o Vasco deve 68 mil reais, não pagou. E essa ação, a justiça penhorou a nossa taça, a principal taça do Vasco, a Libertadores da América. E isso é um começo de várias ações que ainda vão vir ao clube. E o clube pode perder outros bens dentro de São Januário, infelizmente, por não estar pagando aos ex-atletas e ex-funcionários que saíram do clube sem receber. Isso é preocupante com essa gestão que está aí. Então precisamos que a justiça haja muito rapidamente. O seu Camilo Rolieri, o seu Paulo Roberto Corrêa, que abram no coração e a mente deles que o Vasco precisa deles para o Vasco voltar a ser Vasco da Gama. Por isso queremos a implementação do projeto Somamos do Levenciano para ser um futuro melhor para o clube. O Vasco tem isso com ele ainda. O Vasco tem essa esperança de ter a justiça batendo o martelo e levar o Vasco a uma reviravolta da eleição do clube e tirar o Jorge Salgado dentro de São Januário com sua equipe de VPs, fakes, e botar o do Leven lá em São Januário para implementar o projeto Somamos para o Vasco começar a caminhar e ter os seus dias de glória novamente. Essa é a esperança. Por isso meu vídeo foi feito aqui. Qual é o futuro do Vasco? O Vasco ainda tem a solução. E a solução é o Leven assumir a presidência do clube e tornar o Vasco novamente gigante como ele pensa, como ele é. Ele é um torcedor, um cara que está ali para implementar esse projeto para tornar o Vasco novamente gigante. Então temos essa esperança. Vamos esperar a justiça ser feita. A ação dos templários está aí e a gente pode ter novidades. A gente fica falando aqui sempre. A gente fica angustiado. A gente fica aqui na ansiedade de essa notícia sair logo. Por isso que muita gente fica desanimada. Mas galera, confie que tudo dará certo. O Vasco tem essa esperança. E essa esperança não tem nem o Botafogo e nem o Cruzeiro que estão lá. Que vão ter que ficar com essa gestão que estão ali. O Vasco não. Tem uma gestão que foi eleita e pode entrar a qualquer momento pela justiça. E o Vasco mudar, mudar de novo, mudar para melhor, mudar para o Vasco da Gama ser feliz novamente. Por isso que hoje esse cidadão que está aí não representa o clube com essa gestão fake. O Vasco está na situação mais difícil da sua história. Mais difícil na área política. Mas a gente vai quebrar esse sistema. A gente vai quebrar essa mídia. A gente vai botar o nosso legítimo presidente na cadeira de presidente do clube de regatas Vasco da Gama. Temos essa esperança. Vamos esperar. Por isso que o meu canal aqui está brigando sempre nessa luta. A gente tem essa esperança. Que a justiça faça o Vasco voltar a sorrir. O torcedor voltar a sorrir e ter os seus dias de glória. Esperamos por isso. E se Deus quiser, o projeto, o projeto somamos, ser implementado em fim em São Januário. A nossa angústia, enfim, é acabando. A gente espera isso. Porque é muito ruim a gente ficar esperando e sempre passando dias. Depois passa semanas e meses e nada acontece. Mas vamos ter calma e paciência. Que o futuro do Vasco está nas mãos da justiça. E essa justiça pode fazer o Vasco voltar novamente a ser Vasco da Gama. Um abraço a todos. Saudações, Cruz Maltinas, a todos vocês. E um ótimo domingo a todos. E esperamos que essa semana, ou brevemente, o Vasco tenha o seu legítimo presidente entrando em São Januário para o povo vascaíno voltar a sorrir. Um abraço a todos e saudações, Cruz Maltinas. Um abraço a todos. E aí Tchau, ursp